A última semana de setembro mostra uma redução de 56% no número de pacientes internados por Covid-19 em relação ao mesmo período de agosto. No boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde ontem, apresenta 115 pessoas que precisaram ser hospitalizadas devido à doença. Deste grupo de pacientes internados, 69 estão em leitos de UTI, estão na unidade de tratamento intensivo e 46 precisam apenas de leitos clínicos. Neste mesmo período do mês passado, 27 de agosto, eram 266 hospitalizados, ou seja, mostra-se uma queda de 56%. Segundo os especialistas, esse cenário positivo é em função do aumento do processo de vacinação no Estado. A vacinação explica, então, essa queda em um cenário de flexibilização das medidas não farmacológicas e circulação da variante Delta, descreveu aí a médica infectologista Mariana Groda, que desde o começo do ano destacou que a imunização, assim como se fosse ampliada, trairia resultados positivos no Estado. Esta avaliação também reflete no número de pessoas isoladas em suas residências devido à doença. Agora são 1.020 nestas condições, enquanto que em agosto era 2.386, o que mostra uma diminuição de 57%. Um dos fatores que explicam a queda é a taxa de contágio, que se mantém abaixo de 0,90 desde a segunda quinzena de julho.